Quanto mais os meses passam, mais jogos novos chegam. É como eu sempre falo, diariamente em algum canto do mundo sempre tem algum jogo lendário sendo produzido. E 2021 ainda tem muita história pra contar, tá galera? É por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês os 10 melhores jogos que vão chegar em maio desse ano. Então se você não preparou aquela graninha pra novas aquisições, já prepara, porque esse mês tá daquele jeito, hein? Bora lá então, porque o vídeo só começou. Encabeçando essa lista incrível, temos Resident Evil 8 Village, que sem dúvidas é o maior lançamento desse mês e um dos maiores de 2021. Se passando depois dos eventos do Resident Evil 7, os jogadores vão novamente assumir o papel de Ethan Winters. A jogabilidade vai continuar em primeira pessoa com uma atmosfera que promete ser ainda mais perturbadora. Aparentemente, a Mia foi morta a tiros pelo Chris Redfield, em seguida tendo a sua filha ali sequestrada. Então o Ethan viaja pra vila pra um suposto resgate da sua filha. O problema é que por lá as coisas são piores do que ele mesmo imaginava. Apesar de infinitos atrasos e anos de desenvolvimento, o Biomutante finalmente apareceu e definiu de vez a sua data de lançamento. Pelo que tudo indica, o jogo parece trazer cenários lindos e um vasto mundo aberto pro jogador explorar. Situado em um mundo novo, o jogador tem a missão de salvar a árvore da vida pra que ela não morra. Pra fazer isso, vai ser necessário cooperar com as diferentes tribos que se encontram nos diversos biomas do jogo, cada um com seus próprios objetivos. O game vai contar com um combate bem desafiador e foi descrito como um RPG bastante recheado de combos, armas de longo alcance e ataques elementais. Originalmente lançado na Steam em um acesso antecipado, lá em 2013, esse famoso jogo de sobrevivência foi agora lançado em 2018 recentemente pra PC. Então, mais de 3 anos depois, Rust agora tá chegando pra Xbox One e Playstation 4. Pelo que tudo indica, a jogabilidade parece ser a mesma. Você pode criar o seu personagem, explorar o mundo aberto hostil com quase nada à sua disposição e lutar pela sobrevivência constantemente. Crie itens, procure recursos, construa sua base, explore zonas de radiação, além de vários outros fatores no que diz respeito à liberdade do jogador. Rust é um dos melhores jogos de sobrevivência já feitos, tá galera? E que finalmente vai chegar nos consoles. Lançado pra Playstation 4 em 2018, Em 2019, Deacon retorna novamente pra enfrentar os horrores pós-apocalípticos de Oregon. Só que dessa vez, os jogadores vão ter a disponibilidade de jogar o game de forma ainda mais realista. Até porque o game agora vai chegar no PC. Days Gone traz um mundo aberto repleto dos conhecidos Freakers, infectados sedentos pela vida dos sobreviventes. E controlando Deacon, você descobre que a sua esposa está em algum lugar ainda com vida. E isso se torna o combustível principal pra que ele lute incansavelmente em sua busca. Temos que cuidar uns dos outros. É tudo o que temos. Podiam ter salvado algumas vidas. Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as marcas chegaram. Carrega! Que droga! Vamos lá! O que precisa perguntar é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. Depois de anos e anos sob o pedido dos fãs, a Bioware finalmente está trazendo a trilogia de Mass Effect, onde teremos gráficos remasterizados e melhores na qualidade de vários aspectos do jogo. Mass Effect Legendary Edition reúne os três primeiros jogos e quase todas as DLCs de ambos em um único disco, tá galera? Trazendo resoluções em 4K, o game vai contar com as melhorias gráficas em sombras, iluminação, partículas e muito mais. Além disso, os personagens também contaram com melhorias visuais e agora teremos ali um combate aprimorado com mudanças de equilíbrio e lutas insanas contra chefes que também foram ajustados. Quando o assunto é sobrevivência, é praticamente inevitável a gente não lembrar de jogos brilhantes como o Subnautica. Esse jogo aclamado pela crítica agora coloca o jogador em uma aventura congelante. Situado dois anos depois do jogo base, os jogadores vão explorar a região Ártica. Além de explorar estações de pesquisa abandonadas para coletar registros e outras informações, você precisa construir uma base e criar itens com todos os recursos disponíveis para sobreviver. Além disso, novas mecânicas foram adicionadas, incluindo cavernas congelantes e picos nevados, junto agora com a sua nova motocicleta Snowfox. E pode apostar, tá galera? Sustos é o que não vai faltar em Below Zero. Eu disse que você ia sair da minha terra. Com o controle do PS5 DualSense, cada choque de fome sente que está sendo enviado em suas mãos. O sistema de feedback haptico permite você sentir cada um desfile de adrenalina e oferece visual e audio cues como você usa recursos, encontre momentos de jogos importantes, ou entrar em situações em que provavelmente é o melhor de correr. Ao tempo que você sequeça para ver o que está em frente, pode já ser muito tarde. Fortunadamente, quando você joga Below Zero no PS5... Com design e visuais modernos, Song of Horror é um terror de sobrevivência fantástico que já tinha lançado no PC, galera. E com esse sucesso estrondoso, finalmente agora ele também chegará nos consoles. A história começa com o desaparecimento do aclamado escritor Sebastian, junto com a sua família. Preocupado, o seu editor manda um assistente investigar isso, mas o referido assistente também desaparece. O que se segue é uma cadeia de eventos que levam a descobertas de um ser horrível e incompreensível, conhecido como A Presença, que parece estar por trás de tudo isso. Enquanto Rocket Arena desapareceu na obscuridade que Knockout City da EA parece ser bastante promissor. Desenvolvido pela Velen Studios, esse jogo multiplayer competitivo é mais focado no combate e ao estilo queimado. Jogue bolas em outros jogadores para nocauteá-los, mas calma tá? Não é tão simples, você precisa pensar o seu posicionamento e a hora exata de atacar. Com opções de esquivas, arremessos falsos e outros skills, Knockout City pode fornecer uma boa e nova pegada de diversão para o público. Pode até parecer só mais um jogo da franquia Warhammer, mas em certas partes não é só isso. Até porque Warhammer Age of Sigmar Stormground é o primeiro jogo da franquia baseado em ataques por turnos. Essa fantasia sombria traz lendas e monstros colidindo entre si, enquanto os jogadores coletam dezenas de unidades para personalizar e comandar em várias campanhas narrativas. Cada jogo oferece diferentes rotas para explorar, com desafios insanos e um sistema de ascensão sempre rejogável. A mudança com todo novo jogador. O trabalho não é sempre fácil, mas é sempre bom. O Stormcast é um arme de soldados imortais reforged como avatars de Sigmar para enfrentar o caos e a morte. Para finalizar, temos um mundo violento e medieval onde você lutará com gangues rivais em intensos ataques online em PvP e PvE. Se movendo de forma silenciosa e oculta, o jogador precisa roubar tesouros ou executar domínios por meio de combates frenéticos e sanguinários. Nessa batalha de grandes roubos e mortes implacáveis, somente os melhores vão sobreviver com as suas riquezas. Então é isso, jovens. Maio tem muita coisa legal para a gente jogar, hein, mano? Pois é, se você tiver alguma recomendação que você não viu aqui na lista, já deixa aí nos comentários também para compartilhar com a galera, tá? A gente não pode esquecer também que vai ter Metro Exodus na sua versão Enhanced, tá, galera? Aquela versão melhorada ali que vai chegar para o PC e supostamente para os próximos consoles aí de nova geração também, né? O Series X e o PlayStation 5, além de vários outros jogos. E aí, gostou da lista? Então deixa aí nos comentários também qual foi o seu favorito aqui. Se gostou do vídeo, não pode esquecer do tapão grandioso aqui no like, tá? Ele ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação dele também. E se você ainda não é um inscrito, o que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho principalmente para você receber notificações sempre que eu trouxe um vídeo novo. Um grande abraço e tudo de bom sempre! Um grande abraço e tudo de bom sempre!